Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É bem interessante também para mim de participar desta discussão, porque o problema que confrontamos agora no Brasil é quase já um velho problema na Alemanha. O processo da transformação demográfica é muito mais avançado e assim vale ter algumas considerações da discussão da Alemanha para trazer por aqui e quando eu estudei já era um tema muito quente nos anos 70 e minha primeira posição na universidade era num instituto que fez pesquisa sobre o assunto. Depois eu deixei a pergunta de política social de uma razão muito simples. Para mim sempre era muito politizado. Já na Alemanha dizia que esta área não vai continuar. Eu mudei para política monetária, mercados financeiros, onde quase os economistas são mais entre eles mesmos. Mas claramente para mim é uma grande onda e alegria agora retomar alguns pensamentos que já surgiram, como falei, nos anos 70 na Alemanha. e se pode dizer um signo de que aconteceu. E tem algumas combinações. Depois da Segunda Guerra Mundial chegou uma forte recuperação da economia, rapidamente um alto nível de prosperidade, de crescimento econômico, e seja a partir de esquerda ou mais do centro. Quando este nível de prosperidade tinha um certo nível, foi usado para fazer, como foi a palavra, presentes das eleições. Presentes das eleições. Assim, tínhamos durante o período de 60 uma enorme expansão do bem-estar social e, claramente, você se lembra, ou tem esta notícia, ainda vivo, em 1973 chegou a crise do petróleo e a economia entrou numa recessão e se notou a discrepança. E quase desde este tempo o sistema político está lutando para as reformas. Nenhum partido ou nenhum governo conseguiu fazer uma grande reforma. Foram sempre passos em frente e às vezes por atrás. Assim, talvez, nós podemos imaginar que podemos esperar também para o Brasil. Mas, em um sentido, a situação do Brasil é urgente, é realmente urgente e a reforma lhe já uma necessidade. E os fatos, como eu disse, não aumentam. Nós temos aqui o envelhecimento da população, assim, mais por este lado, mais velho a população, pessoas acima de 65 anos e nós notamos que o Brasil ainda é relativamente jovem. Ainda é relativamente jovem, por isso este problema que já tem na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha, na Espanha, etc., um grande envelhecimento da população. Mas olha os gastos aqui no vertical. Brasil já hoje gasta o tamanho em relação à Bíblia. que países velho pagam. Nós estamos no nível de chão, não é? No nível de Alemanha, na Finlândia, na Espanha, etc., estes países onde já tem uma grande porcentagem da população em cima dos 65 anos. e assim já tem a crise, né? Brasil quase já tem a crise. Imagina-se se se continua com este sistema, né? Estamos aqui, subimos ainda mais por causa do envelhecimento. e o envelhecimento é um processo natural. Não queremos e não podemos mudar, né? Tem a situação que no Brasil, como já aconteceu no Japão, como já aconteceu na Itália, na Alemanha, para famílias de cada vez menos crianças. Assim, automaticamente, o tamanho dos velhos aumenta relativamente para os jovens. E também que queremos os velhos. Quando digo os velhos, são acima de 65 anos. Na estatística, né, da Europa, o Brasil já se conta com 60 anos, né? Também é interessante, né? E os velhos vivem mais anos. Assim, é um processo que produz a crise financeira. No final, se estamos a 8 ou 12 ou 12 porcentos, se estamos 20 ou 30 porcentos, é impossível de manter uma economia que também precisa investir na infraestrutura, na modernização da economia, né? E assim, nós temos que o Brasil é um caso excepcional. Você pode fazer uma análise de regressão e você tem uma linha aqui. Com mais ou menos, eles têm esta linha. Mais velho, mais gastos para aposentaria. O Brasil, Turcaia e Turcaia, Turcaia e Turcaia, estão fora. O Brasil, especificamente, é fora. Assim, uma reforma quase não se pode evitar. Como é a reforma, vamos discutir depois. Mas que precisamos fazer a reforma em uma necessidade. Acho que este ponto é muito importante de ver. Também notar que o Brasil é um caso excepcional. Tragicamente excepcional. É um país onde, em relação com a situação demográfica, se gasta explosivamente muito mais que quase todo o resto dos países que estão aqui. Olhamos um pouco as principais alternativas. Nós temos este sistema de repartição e um sistema de capitalização com as diversas características que na repartição os ativos contribuem para os pensões dos inactivos. Activos, inactivos. Sempre existe este ponto. Quando se diz jovem, se precisa mais exatamente dizer jovens ativos. pode ser um jovem inactivo contra quase também um pensionista. Não é? A capitalização, os ativos contribuem para a indignidade e sua própria aposentaria. Quase uma forma de investimento. Administração. Repartição tímicamente público do governo. e aqui temos fundos de pensão, outros veículos de investimento do setor financeiro. Os dois sistemas têm sua própria problemática. Que temos a dependência entre os gerações. e isto significa com a mudança demográfica que não podemos continuar. Esse é o ponto. Assim, não dei, ah, nos gostamos disto. Não funciona. Por que não funciona? Porque a problemática já é muito forte a dependência destas gerações. com o ponto que o sistema de aposentaria acelera este processo de não ter muitas crianças. Esta é uma observação que já podíamos fazer nos países industrializados simplesmente porque se os dois e um casal trabalham, os dois recebem pensão. Se uma pessoa cuida das crianças, três crianças não podem mais trabalhar, perde não apenas, não de apenas mudam mais gastos, mas também perde a aposentaria. é um sistema altamente problemático, injusto, gravamente injusto, autodestrutivo, autodestrutivo. Eu já falei esta palavra, é um sistema autodestrutivo, em 79. Em 79, me lembro, eu fui candidato a fazer o meu ano, estávamos neste instituto, e foi um evento internacional onde o organizador, eu me lembro bem, nos convidou para explicar o sistema de previdência, sistema social da Alemanha, com a expectativa de impressionar estas visitas do exterior. que bom este sistema da Alemanha com proteção, etc. que é um sistema autodestrutivo, eu não sei como ele estava choqueado. E os jovens ainda começavam a pensar os estudantes. mas demorou. Também, eu me lembro, o professor mais velho, que queria provocar os estudantes, que também, neste tempo, anos 70, 90% de esquerdistas, e meio a um velho, a professora, já chateado de pensão, sempre falou, eu recebo minha pensão. com vocês, eu não sei. E hoje podemos dizer a mesma coisa para os jovens. Eu vou dizer, porque sou um sistema de previdência do Brasil, eu ainda vai receber todos os outros de vocês, menos de 40 anos, vai talvez receber nada. se pensa, veis, se você está contra a reforma, não é? Lá, novamente, outro sistema, dos finanças, depende do rendimento, das aplicações, mas, agora, o seguinte, isto se toma normalmente como uma crítica do sistema. ah, depende do mercado, ah, depende do setor financeiro, mas, só um minutinho de reflexão, já mostra este sistema também. Se a economia está ruim, o governo não vai ter dinheiro. Entende? Se agora temos bons rendimentos aqui, já, ou vamos dizer diferente, se aqui é ruim o rendimento, e a economia não funciona bem, este também é ruim. O governo não pode pagar sem receber impostos. como se tem um grande número de pessoas empregadas com bons salários. Não é? Assim, o problema é a mesma. O problema é a mesma, a problemática é a mesma, e a problemática é como é nossa economia. e se pode agora, e se pode agora, simplesmente diferenciar entre activos e inactivos, economicamente ativos. Os economicamente ativos produzem, mas também precisam consumir. Enquanto os inativos só consomem. agora, chega como critério, como podemos manter, quando o número dos activos está se reducendo, e o número dos inactivos está aumentando, é a produtividade. Isto foi um insight que surgiu bem cedo na discussão, quando falamos sobre aposentadoria e todas estas coisas, além destas tecnicalidades que estamos discutindo, quem paga, onde, etc. O ponto chave e o nível da produtividade. Se, no futuro, a produtividade aumenta, podemos financiar, seja aqui, o sistema tradicional, ou o sistema de capitalização. Se não, precisamos mais trabalhar, os ativos precisam mais trabalhar, é lógica, mas como? são menos, precisam trabalhar mais horas. Tá, imagina-se. Ou, menos consumo. Assim, os números detentionistas, a duração de aposentadoria, quase são pontos determinados pela demografia. este vai aumentar, este vai aumentar, porque vive mais no mundo, mais, mais anos, né? Reduzir o nível. não podemos aumentar, com o sistema que temos, quase, mais trabalhar, difícil, quase o total do número não aumenta, ao contrário, quando a população, jovem, se diminui, não dá, assim, diminui. Se não diminuímos, entramos no colapso. não tem nenhum cheiro de sair desta prognose. não é? Agora, os números, também, são claros, não é? Vamos ver, aqui você tem a situação da Alemanha, não é? Uma boa pirâmide, no tempo passado, quando o sistema foi introducido, né? 2000 e 2050. né? Catástrofe programada. Agora, o Brasil, a expectativa é a mesma, porque é um processo totalmente natural, pessoas vivem mais anos, e famílias têm menos crianças. assim, o sistema que temos hoje, como os activos, pagam para os inactivos, e nos queremos manter para os inactivos o mesmo nível. Não funciona. Assim que foi feito na Alemanha, como uma forte política, forte discussão, penosa discussão, é reduzir o nível. Reduzir o nível, e forçar a população de cuidar, sim, também de tipos de ajuda, capitalização, etc. Os detalhes sempre são muito especiales. Mas, isto é a lógica, não é? assim isto vai chegar, por necessidade, no Brasil, que este sistema de repartição, obriga de reduzir o nível. assim, esta ideia, que quase, com, só viver, ao longo dos anos, baseado, nas pensões, só não vão funcionar, nós precisamos, sistemas extras, individuais, ou com a ajuda das empresas, não é? Assim, só dá uma olhada, como é na Alemanha a situação, que começou em 1845, e o... a lei, a caixa de saúde, 76, e isso é um público, seguro de idade, 91, com 70 anos, e nesse tempo, uma expectativa, da vida, que era menos de 65 anos, não é? Assim se calculou, ok, só para pessoas muito, quase muito fracos, já exaustos, da grande trabalho, e por acaso, das vivem alguns anos mais, depois precisamos, ter um sistema, nunca foi concebido, em um grande sistema, de manter, um tamanho gigantesco, eu também me conto como velho, gigantesco de velhos, sob as espaldas, de cada vez menos jovens ativos, nunca foi a ideia, não é? A previsão para a Alemanha, é assustadora, e como eu falo, a Alemanha já é muito avançada, se vocês se lembram, o Brasil era aqui, na placentagem dos velhos, a Alemanha e o Japão estavam já assim, não é? se não mudarmos mais, então, já falei, todas essas reformas, todos os anos reformas, diminuindo o nível da pensão, as contribuições, vão chegar quase a 25%, por cada pessoa ativa, na projeção 2045, 2040, da economia. Isto é, quando não mudam mais os gastos, vai ter este aumento da contribuição, porque tem menos jovens, menos ativos, etc. Um ponto que quase não se discute no Brasil, é com o envelhecimento, aumentam os gastos de saúde. Assim também a projeção, até 2040, etc., que se o sistema na Alemanha não se muda, que já foi reformado várias vezes, que faz muito sistema de ajuda das empresas, sistema de capitalização, redução do nível de pensões, agora já quase são 50%, não é? Chega de 25% e 30%, agora faça um cálculo, 25% para a aposentadoria, e 25% no mínimo para a saúde, você já paga 50% dos salários, são para a saúde e a aposentadoria. Ainda não pagou nada de impostos. Não funciona. Simplesmente não funciona. No Brasil estamos bem no começo deste processo e podemos ainda aromar, assim, é quase uma chance do século para um país que se acorda rapidamente e talvez consegue aromar isto. agora para terminar o argumento em favor da capitalização, porque, como falei no final, a produtividade e a formação de capital, e se temos os canais certos que direcionam os investimentos para o setor produtivo, podemos também obter no Brasil um alto nível da robotização. Isto já temos aqui à esquerda na Alemanha, Chapao, Suécia, Singapura e Coreia. O Brasil não está aqui, está bem baixo. Assim, a saída, a saída deste dilema e a modernização radical da economia, a modernização no sentido de robotização, investimentos, progresso tecnológico para compensar. Assim, os salários automaticamente aumentam com a produtividade e se precisa para a mesma renda menos pessoal. Assim também, para fazer isto, precisamos de outro sistema, porque o sistema atual se paga para o consumo. O dinheiro quase desaparece do consumo. E precisamos investir e ter um sistema também, com a ajuda do sistema de previdência, se aumenta a paupança. E, finalmente, a realidade, China, estamos com 40% de investimentos. e o Brasil, estamos agora de 16. A linha por abaixo, a linha por acima. O Brasil precisa de uma linha por acima, quase como China, quase andando aqui de China, 15% dos anos 60 e 70, para chegar a este nível onde China tem esta corrida, a corrida contra o envelhecimento da sua população, que já está no progresso, pelo forte investimento em modernização, robotização da sua economia. muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos